Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui com o Metal Gear Solid, para mais uma missão, a caravana dos traidores, vamos atrás dos traidores, então, essa pelo visto eu vou ter que correr atrás de caminhão, então eu estou pegando o cavalo, o cachorro não vai ser de grande ajuda não, eu preciso de mobilidade e não de esperteza, mas vamos lá, vamos ver como é que é essa fase. Também estou com a Rocket Lauscher, se tiver algum problema, olha como é que é, sempre podemos recorrer ao bom e velho lança-mísseis, não sai de casa sem ele, vamos lá então. Boss, your objective is to steal an entire truck from a PF convoy. We don't have a fix on the truck we want, but the intel team has spotted the unit that's been tasked with escorting it. They're stationed at the guard post to the north of Nova Braga airport on the savannah. The rendezvous with our target meet any time now. Start by heading to that guard post, then follow the escort unit. They should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. Yeah, you can check the target details on your eye droid. Beleza, ele tá ali, né? Mas eu acho que ele não vai ficar parado, então eu tenho que ir meio ser meio rápido aqui. Beleza, ele tá ali, né? Vamos lá. Como é que é que ele sai, né? Como é que é que ele sai, não? Você está chegando ao posto de guarda, onde está a unidade de escorpião? Vamos lá, vamos pegar esse aqui primeiro, eu acho. A unidade de escorte não está lá. Nós devemos ser muito louros. Há alguma coisa lá que pode nos levar ao objetivo? Olhe em todos os postos de guarda. Ele está chegando também. Eles estão conversando ali? Ah, tem dois ali. Se isso é verdade, eu vou falar. Ei, fique tranquilo. Isso é certo. Desculpe. Vamos, você não vai ficar tranquilo. Sim. Nós vamos ver depois. Vamos lá. Ah, né, qual é? Ah, né? Certo. Já está em vim. Ele está sendo violento. Ah, verdade. Usa um arquivo de Intel. Use seu iDRAWY para scaná-lo, e vamos analisar isso aqui. Boss, o que aconteceu? Boss! Extratem o transporte de PF. Coloque uma caixa em Cypher's plans. Veja uma caixa em guarda, que nos levará para o objetivo. Você está chegando à guarda. Onde está a unidade escolar? A unidade escolar não está lá. Nós devemos estar muito tarde. Tem alguma coisa lá que pode nos levar ao objetivo? É. Eu não posso ver se eu morrer. Eu não posso dormir se eu morrer. Eu não posso ver se eu morrer. Você começa com uma... ...e você morrer. ...e você morrer. Você encontrou um arquivo de Intel. Use seu iDroid para scaná-lo. Eu não posso ver se eu morrer. Tá bom. Para. Vamos. Vamos para cá. Ah! 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 é o que é? o que é? Se inscreva no canal. Agora eu acho que estou muito adiantado em relação ao caminho. O que está esse canal? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Vou tentar fazer isso na surdina. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Ah, fracassi? Ah, destruiu o canelo. Eu tinha que destruir aquele primeiro ali, isso sim. Ah, fracassi? Ah, confção! assim que esse bicho que chegar aqui eu já detono com ele mas eu tenho que detonar com os caminhões vamos lá vamos lá carrega 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 e aí e aí e aí e aí O que é isso? Esse jogo está muito cavernoso O que é isso? 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 vai ter que ficar em cima do cavalo já sei aqui assim não É uma ramba, quase morrendo É uma ramba, quase morrendo Eu cheguei a despistar deles, é isso? Só que eu pinto um pouco de tiro Depois disso, acabou, né? Eu acho que eu faço, né? Ato esistir, é, acabou Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde você tá? Tá lá em cima Ah, droga Tá, eu vou Deixar num nível fácil esse negócio Pô, cara, tá muito difícil O jogo tá muito difícil Deixar num nível fácil Deixar num nível fácil Deixar num nível fácil Tá Tá Deixar num nível fácil Deixar num nível fácil Deixar num nível fácil Então tá... Tchau, tchau. 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 Será que estou matando? Tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Vamos... Só para cima deles, né? Eu vou tentar só pegar o caminhão uma vez, vamos ver o que vai acontecer, porque o que deu ali foi que ele bateu no caminhão e eu não percebi, né? Escolta, se esses diabos estão pegando a direção de guarda, isso provoca que o cargo está indo para Cypher. Você tem feito o seu objetivo, agora sai da zona fria. Eles nem notaram que eu levei o caminhão embora. Tá, eu preciso ir aonde? Vou mostrar que eu vou ir para cá. Que daí eu consigo sair da rota de zona, né? Tirei o caminhão direto debaixo do nariz deles. Tirei o caminhão direto debaixo do nariz deles. Vamos lá, devaixo. Tá, agora. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui. Vamos lá, vai. Vamos lá. Pera aí, o G o H? Ah, trapaceei, cara. Consegui vencer, cara. Ah, não. Ah, esse jogo tá muito sombrio, cara. Tá muito... Ai, cara, se eu quisesse levar susto, eu pegava o Resident Evil, cara. Esse jogo não tá... Não é legal assim. É legal a estratégia, fazer na surdina e tal. Não, mas fazer desse jeito assim... Uma porrada ainda... É, não. Não quero, não. Gostei no meio do acampamento e eles nem me viram. Tá. 200, 300 metros. Opa. É isso aí. O chapéu de galinha, mas consegui. Ah, caravana. Conquistou um troféu. Mereci um troféu depois... Mas eu... Codinome e galinha. Cara... É isso aí. Falou então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ai... Eu não sei. O que eu vou fazer com esse jogo é muito foda, cara. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Você é tão perto de guardar.